A gente tem uma estimativa que 7% da população tem diabetes. Antes de pensar que o Brasil tem em média 200 milhões de habitantes, 250 milhões, uma média de 14 milhões de casos de diabetes no Brasil. É uma epidemia não pelo fator de ser transmissível, que não é, mas pelo alto número de casos e cada vez vem aumentando mais, principalmente com a obesidade, o estilo de vida sedentário, a falta de atividade física. Primeiro a gente tem que saber que a chance da pessoa ter diabetes são alguns fatores. Então, a idade, quanto mais idade, maior a incidência. História familiar, então quando tem um parente de primeiro grau, aumenta a chance de ter diabetes. A obesidade e a inatividade física, a falta de exercícios. Então, contra a história familiar e a idade, a gente não consegue combater. Mas o estilo de vida saudável, a perda de peso ou não ganhar peso, uma dieta pobre em carboidratos, em gorduras, com mais verduras, vegetais, frutas, e uma atividade física regular, protege ou pelo menos adia contra o aparecimento do diabetes. O tratamento do diabetes, para que ele seja bem sucedido, baseia em quatro pilares. Então, muito importante o primeiro pilar, educação em diabetes. O que é isso? A pessoa tem que entender a importância do diabetes, a importância do tratamento correto, que se não for tratado adequadamente, o diabetes pode causar várias complicações, desde infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, neuropatia diabética, lesões nos pés que podem causar até amputações. A gente precisa entender tudo isso. Depois, a alimentação. Uma alimentação com baixo teor de carboidratos, sem açúcares, uma dieta equilibrada. Terceiro ponto, atividade física regular. Então, quanto mais atividade física, melhor, no geral, no combate a todas as doenças e, principalmente, no tratamento do diabetes. E o quarto ponto é tomar as medicações prescritas pelo médico adequadamente, não esquecer de tomar. Então, esses quatro pilares são fundamentais. E o quarto ponto, atividade física, melhor, não esquecer de tomar.